O Ross Royce, com mansão, bonito, cabelo fino, tomou membra e ainda... Mito, Mito, homem, a bolsa... Mito, a bolsa, Mito, 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 a bolsa toma membra, toma membra... Lembra, deixa a pápia, deixa a pápia, deixa a pápia, deixa a pápia... Toma membra, toma membra. Como é que deixa a pápia? Vai te estar andando? Quem não dá linha com essa pápia, nem caso com essa compra? Pô, tu só pensa bem rico? Nem, nem, nega essa compo! Ah, mas não acabou aqui na pápia, na pápia, na pápia, na pápia, na pápia! Nem raspaio, papá! Nem raspaio com essa pápia! Pô, me junta nervo, me junta nervo! Eu não, me junta nervo! Não, me junta a pápia, não me junta nervo! Abô, comi... Nem botou um preio de quem tá andando? Você vai, tava na mata! Você vai rico! Vai, tava lá! Só se você vai com aquele dente lá! Não vai ficar aí! É que tá refletida! É que tá... Não vai estar, mas Deus tá na minha vida! Já tá, abô, tu tá falando de bom! A bola não cria na chara junto com o chão e trusca. O chão e trusca vende bolhos, Seba. O orgulho. Olha essa viola, Seba, agora. Rapaz, eu venho, rapaz, só vende a minha frente. Seba, ouve o que você está falando. O vírus acaba. Isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo, o seu corpo. Seba, eu venho. Minha caixa é pra ver que 20 mil dólares. 6 mil e 10 mil, o seu corpo, o seu corpo. Isso é o meu corpo. Mas eu venho, o seu corpo. É o seu corpo. Ele é o meu corpo. Quando você está dando falta. Você vai, mesmo, não. Minha caixa é o meu corpo. Ele é o meu corpo. Você vai, mesmo, me manda, não? Você vai, mesmo. Você vai, mesmo, me manda. Não dá riqueza assim, não raga. Deixa eu chamar. Lá sobre o cedo está por aliado na água. Está por aliado em São Conte na mar. Sim. É fulha, mãe. Põe ele em cima. Para o meu jaro, na barra de estrepitice. Barra de gay. Mas, para o que você sai, então. Muito, esse é um serinho do Portugal, irmão. É que está bem. É que está bem. É que está bem. É que está bem. Se eu ganha deixar um bar, lá já, bom. É que é mercado. É que está bem. Não há nada. Não há nada. Tem. Muito bem, sabe? Eu acho que é lindo atrapalhado. Desgovernado. E aí, cara, fala, não, amor. Só muitos homens, irmãos. Não sei ali. Você é na onde? Na maia. Aquilo, bata o Flá, lixo. Não atrapalhasse assim. Bata o Flá. Você vai? Foda, você vai. Você é tudo acabado, você vai. Foda, catarou-brugônia. Eu gosto da Europa que está na moda, Europa. Eu gosto daquele fim do mundo, bem da Europa. Aquele só capitão. Só capitão. Só gostar. Não. Abelie, vocês vão chupar pilha de prego, prego. Estava live. Estava ficando de prego, prego. Não sei como você vai. Abelie, abelie funcionário, prego. Porque depois, eu te recomendo. Qualquer mais rapaz pra flor de... Dá pra olho. Não está pra trimir. A boca se ele é melhor que eu te lembre. Rapaz, rapaz, você vai, se for ele é alinhão. Espérate-me espanhol. Ele portugali é também, ama vamos viajar. O que é a pátria? Olha essa mulher no carro, pátria. Eu, eu, eu. Ca pátria, mãe. Ca pátria, não, moço. Nos quatro, cão de cima. De que que? Vamos morar nessa aqui, o que está gastando? É tipo. Não importa, não tem gasto. É tipo. O que está gastando? Isso é bom se não me enharia tempo. Ali era assim também. Ô, moço. Tudo que é lhe enharo, lá nhe dentro, o que está com a puta? Tem uma alha, tu vai a cá feira. Que menina está na mora? Só mentira Que além de estragar o que tem ele pra fora Uma picareta, ela precisa dar uma namora Algum aliança, deixa de conta mentira Pago o tomado, Munchergo Pago o tomado Pago o tomado Listo, trela